Olá meus amores sejam bem-vindos você está no canal da Maria Confeiteira e olha só a experiência que eu quero compartilhar com vocês hoje primeira vez que eu faço a conserva da pitaia seguindo os mesmos procedimentos que eu usei na minha conserva de banana é isso mesmo vou fazer e a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa experiência e olha só que coisa mais linda as pitaias que eu ganhei a vermelha e também tem a branca coloquei tudo aqui que eu vou precisar açúcar água e vou dar uma ajeitada aqui já volto para mostrar para vocês os meus vidros já estão esterilizados e as tampas eu esterilizei no fogão na parte de cima eu vi que essa é uma fruta que tem algumas escamas então eu vou tirar essa parte aqui das escamas vou guardar e fazer um doce aí para a gente depois só com a casca da pitaia eu vi que ela é uma fruta bem gelatinosa lisa né então estou dando uma limpada nela aqui olha só que fruta rica e linda olha só eu já estou fazendo toda a separação aqui das cascas para mim fazer o doce né e a fruta mesmo eu não tirei a casca toda só as escamas porque como é a primeira vez que eu faço eu acredito que o que vai dar uma segurada na minha fruta é essa casquinha por fora tanto a vermelha como a branca olha só não solta nem tinta eu deixei uma camada fina por fora essa polpa eu vou guardar para fazer uma geleia tá essa parte aqui eu vou descartar e vou jogar fora vocês reparem meus amores que eu aproveitei quase que 100% dessa fruta e olha aqui as escamas junto com as outras cascas eu vou guardar para fazer o doce algumas eu vou deixar inteira vou tentar deixar no vidro ela inteira tá e olha aqui a partezinha que eu falei que tirei aí joguei fora para vocês agora que eu estou fazendo toda a separação aqui ó não tem mistério tá se essa experiência der certo bem se não der amém também não é o importante é a gente tentar fazer a coisa aí olha aqui eu vou descascar ela a forma de descascar você vai ver aí eu cortei a parte de baixo a parte de cima tirei as escamas e essa parte aqui da casca que eu vou tirar agora também vou juntar lá com as escamas né que eu vi que é uma fruta bem escamosa então eu vou guardar aí ó para fazer o nosso doce mas num outro vídeo tá como eu quis aproveitar o 100% dessa fruta eu fiz três vídeos para vocês e vão estar todos separados aí durante esses dias olha só a polpa dessa fruta que coisa mais linda por ela ser uma fruta muito úmida né e lisa eu não quis fazer a conserva da polpa não com medo de desmanchar né e vou ajeitar aqui e já volto eu já lavei as minhas frutas e agora eu vou deixar de molho aqui meus amores menos essa parte a polpa eu só lavei e vou deixar ela aqui separada para a gente fazer uma geleia num outro vídeo aí tá essas aqui eu lavei deixei na água as cascas também e vou vir aqui com um pouquinho pelo menos uma colher aí mais ou menos de vinagre de álcool porque se tiver algum bichinho alguma bactéria vai sair essas aqui eu vou lavar com uma escovinha porque eu quero deixar elas inteiras aí no vidro tá e também vou deixar elas no vinagre é rapidinho volto aqui para vocês aqui a minha fruta já ficou meia hora na água com vinagre eu já escorri todas olha só que fruta linda gente eu nunca tinha experimentado ela não é uma delícia né mas ela é muito rica as cascas eu vou guardar vou escorrer e vou deixar na geladeira para poder eu fazer o nosso doce aí depois agora que eu arrumei a mesa aqui olha eu sempre uso o açúcar refinado mas você pode usar o demerara pode usar o cristal o açúcar que você tiver eu só não testei meus amores com açúcar mascavo tá os meus vidros estão todos esterilizados que eu tinha um bolo para fazer esterilizei no forno tá e aqui eu vou usar seis colheres de sopa cheia de açúcar lembrando que eu estou me baseando na conserva de banana que eu fiz tá como essa fruta ela é uma fruta lisa eu prefiro colocar o açúcar no fundo para quando eu montar aí a minha fruta vou pegar ela com o garfo porque ela é muito lisa eu acho que ela vai se acomodar melhor quando eu coloco o açúcar no fundo do vidro tá e durante aí o tempo que eu tô gravando vídeos aqui para vocês aí durante o ano a gente vai acompanhando aí como que vai ser a evolução aí da minha conserva se ela tiver que dar errado são 15 dias para estragar tá passar os 15 dias e não acontecer nada não fermentar e nem derramar a minha conserva tá salva e depois a gente vai acompanhar aí o tempo que ela vai durar aqui eu gosto de colocar as frutas bem apertadinhas meus amores para evitar dela subir muito porque ela sempre sobe depois que eu vou dar o vácuo lá no fogo né na tampa mas a gente coloca aqui a quantidade que eu ver que vai caber eu vou colocar aqui ó com esse método de aproveitar aqui as minhas frutas fazendo conservas eu consigo ter frutas aí durante o ano todo meus amores vou deixar ela aqui ó um tempinho enquanto eu monto aqui a nossa pitaia vermelha pensa numa fruta linda e a felicidade que eu fiquei meus amores quando eu cheguei e encontrei na minha geladeira essa fruta seis colheres de sopa de açúcar estou usando meus amores vocês podem achar até que são é muito açúcar ai Maria está usando muito açúcar aí na sua conserva meus amores frutas que não contém muito açúcar eu sempre uso seis colheres quando é uma fruta mais docinha eu coloco quatro como é a primeira vez que eu estou fazendo aqui a conserva da pitaia para garantir e também ela não é uma fruta muito doce eu vou colocar as seis colheres tá depois aí ó durante o ano eu posso abrir bater no liquidificador fazer suco posso comer aí com creme de leite com leite condensado posso fazer um doce o importante é eu não perder a minha fruta tá agora eu vou acomodando aqui bem apertadinha assim como eu fiz aí na pitaia branca pensa numa fruta linda que eu fiquei apaixonada por ela e você que tem diabetes eu não aconselho fazer essa conserva não tá bom aqui a gente vai ajeitando pode dar uma apertadinha porque a vermelha eu senti que ela é um pouco mais firme do que a branca meus amores o vidro que eu tô usando ele tem 600 ml mas o vidro que você quiser usar tá valendo pode ser vidro reciclado vidros menores de acordo tanto da fruta que você tiver aí olha só agora que eu acomodei aqui as frutas no açúcar e no vidro eu venho aqui com a água água filtrada é a água na temperatura ambiente tá bom e não tem segredo a gente vai colocar aqui de início até em cima aí do meu vidro só que eu vou colocando e de vez em quando eu tenho que vir acompanhar aqui antes de eu fechar a tampa porque o açúcar vai derretendo essa água vai abaixando então eu tenho que vir completando aí até a hora de eu fechar dou uma balançada mais outra e agora eu venho aqui ó com a minha água opa derramei um pouco e vou colocando aí aos poucos até eu ver que ela não vai abaixar mais agora eu venho novamente passou aqui uns cinco minutinhos eu venho novamente vou só completar e agora eu já sei que ela não vai abaixar mais aí eu venho aqui pessoal as tampas que eu estou usando nas conservas são tampas metálicas tá não tem como eu fazer conserva com tampa de plástico tem que ser metálica essas daqui eu paguei 30 centavos aqui e os vidros vocês me perguntaram onde que eu compro é casa de festa tá casa de vidro casa de essência aqui eu dei um cliquezinho para esquerda com a tampa e girei para direita agora eu pego meu vidro vou colocar ele de boca para baixo aqui que é o momento que eu fico analisando se a minha conserva não vai derramar se ficou bem fechada vou esperar esse açúcar aí se dissolver com essa água e agora eu vou fechar a outra aqui para mostrar para vocês é muito importante deixar esse vidro virado tá meus amores antes de eu dar o vácuo lá no fogo olha coloquei a tampa dei um cliquezinho para esquerda encaixou agora eu viro para direita dou uma apertada não muito forte né olha só e pronto já já posso dar uma analisada aqui dou uma girada ver como que tá minha fruta e vou fazer o mesmo processo vou deixar ela ali descansando de boca para baixo até esse açúcar descer e se misturar aí com a água e vou fazer esse processo com todas as outras frutas aqui que sobraram e já volto para mostrar aí para vocês é bem rapidinho tá e eu já ajeitei aqui ó as frutas nos vidros olha aqui um detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês que como essa aqui é uma fruta mais mole eu cortei pedaços bem grande tá olha aqui já dissolveu o açúcar e esse olha só essa também eu cortei pedaços grandes porque o pequeno eu acho que ele se dissolve ainda mais que é uma fruta que eu não conheço né a gente está testando e olha só a riqueza dessa fruta essa daqui que eu terminei agora eu vou virar aqui enquanto eu dou uma ajeitada aqui na cozinha esse açúcar vai descendo para gente fazer o processo seguinte essa daqui eu coloquei ela inteira aqui também já que a gente tá testando bora testar direito né coloquei elas inteiras e agora eu vou colocar o açúcar seis colheres de açúcar também tô colocando o açúcar aí na parte de cima para mostrar para vocês que não tem segredo de eu colocar esse açúcar aí na parte de cima também não na na fruta já cortada que é uma fruta mole eu coloquei no fundo porque fica fácil para mim acomodar aqui como ela tava inteira eu não vi problema e coloquei aqui em cima para vocês verem que não tem problema nenhum olha agora é só completar aqui com a água e enquanto eu espero essa minha água descer aí um pouco para completar eu vou dar uma ajeitada aqui na bagunça e enquanto isso meus amores não esquece de se inscrever no meu canal deixe um comentário me fala aí da onde que você tá assistindo o meu vídeo eu vou ter o maior prazer em saber tá aqui eu vou dar uma girada aqui de vez em quando para o meu açúcar aí dá uma movida e se derreter né olha só com essa aqui também gente essa aqui é uma das frutas mais lindas que eu já vi na minha vida ela parece muito com o kiwi e o sabor dela ela não tem muito gosto tá aqui eu tô usando uma tampa reciclada que eu fervi também na água aí ó dei um clique para a esquerda e já tô girando para a direita e olha só e aqui agora ó deixa eu mostrar bem de pertinho essa daqui que essa daqui dá até para você deixar de enfeite na cozinha de tão linda né meus amores agora esse processo aqui é muito importante a gente gente vai dar o vácuo na tampa do meu vidro tá ok aqui eu tô olhando se já dissolveu bem o meu açúcar e já tá bem dissolvido se você vai dar o vácuo aí na tampa do seu produto é porque você vai guardar ele por tempos tá bom se eu fosse consumir ela em poucos dias deixaria na geladeira do jeito que tá aí aqui e pronto mas como eu quero guardar ela por bastante tempo eu tenho a necessidade de dar o vácuo na tampa por pelo menos aí cinco minutos no fogo aqui eu tenho uma panela funda é bom uma panela funda porque eu preciso colocar água e até do meio para cima eu posso até cobrir o vidro tá coloquei um pano aí para não ter atrito entre os vidros e eu como eu já faz tempo que eu faço conserva eu nem uso mais o pano mas você que tá aprendendo agora é bom você usar tá bom vou pegar uma panela aqui de pressão para mostrar para vocês que é uma coisa que dá para qualquer pessoa fazer em casa panela de pressão todo mundo tem e é bom que é uma panela funda né vai ficar bem boa aí para você fazer o cozimento aí dos seus legumes das suas frutas e dá o vácuo aí no seu vidro olha só e encaixando aqui bem direitinho e agora o que é que eu vou fazer deixa eu dar uma ajeitada aqui para vocês verem melhor eu venho com água água na temperatura ambiente mesmo a água da torneira tá e vou colocar aqui ó e na panela e do meio aí para cima do meu vidro e nunca que eu vou colocar do meio para baixo tá e se for uma panela mais funda você pode até cobrir o vidro com água não tem problema nenhum e agora vou colocar aqui na outra e olha só eu tô dando uma olhada aqui e essa parte do vácuo eu faço com todos os doces que eu queira guardar olha só para colocar aqui ó você ver que quase que encheu a minha panela agora eu vou levar para o fogo e quando essa água começar a ferver eu já venho mostrar o tempo aí para vocês e olha só quando fizer essas bolhas grande eu vou contar cinco minutinhos e já vou desligar e olha só aqui eu já tirei algumas aí da panela tirei já quente tá eu não deixei ela aí como eu costumo deixar na água até esfriar não porque é uma fruta que eu não conheço né tô tirando aqui com paninho cuidado para você não se queimar quando for fazer na sua casa e agora a gente vai deixar ela tá aqui por alguns minutinhos e eu já volto e meus amores olhem só que riqueza de fruta tô muito feliz em dividir essa experiência com vocês se vocês estão gostando das minhas receitas se inscrevam deixem seus likes compartilhe com seus amigos isso é muito importante para mim tá e ative o Sininho aí para sempre chegar uma receitinha até vocês aqui eu coloquei a data e o nome da fruta hoje é dia 14 de fevereiro de 2023 que é o dia que eu gravei esse vídeo para vocês e aí durante o tempo que eu vou fazendo vídeos aqui no YouTube vou mostrando para vocês a evolução se estragar eu venho aqui mostrar que estragou se não a gente vai provar junto vou abrir daqui um ano e mostrar para vocês tá como que vai tá aí a nossa fruta aqui as cascas eu vou fazer um doce aí já no próximo vídeo para vocês e uma geleinha também que eu vou mostrar depois fiquei muito feliz em dividir essa receita com vocês beijos então